Eu nasci bonito, minha avó dizia, isso aí nasceu pra cantar, porque ele quer ser Vicente, ele era de tal cabelo que tá amarrado E aí, Gimaria Vicente, ele me viu amarrado o cabelo, dizia, seu cabelo tá bonito, não corta seu cabelo, mas eu não corto não Corta não, deixa crescer, né, Edson? Agora tua cabileleira linda, viu, Vinho, ali, pimpiando Água natural, não foi? É E pente O pente tá aqui Mostra o pente, mostra o pente Mostra o pente Pega o pente Pega o pente, mulher, o pente que pintei o cabelo dele Eita, pente lindo Pega o pente, Paulinho, pega o pente E esse pente aí veio Vem da onde, veio da onde? E esse pente veio de fora, viu Vem de fora, veio de fora Aqui não tem, não, aqui guarda ele, não Foi fabricado aqui, não, não? Não, aqui veio lá de... Da onde? Do salgueiro Do salgueiro, deixa eu olhar esse pente Esse pente tá bom, viu Mas eu vou dizer, eita, bicho tem cabelo bom da mozenga Meu filho, peste no pente bom Esse pente é escroto Meu filho, eu vou pentear esse cabelo Eita mozenga Só o pente que aguenta Gostou? Foi boa? Não, mas tu deve cantar de pente mesmo esse negócio Meu ex-amor, se não for, perdi muito Dá uma chance pela última vez Se o cabelo nunca é tarde, chora O teu ex-amor, nunca é ter mais eu Passe comigo o final de semana Em uma cabana, pra os meus abraços Até de vídeo, que é segunda-feira Você ainda queira dormir no meu braço Até de vídeo, que é segunda-feira Você ainda queira dormir no meu braço Se tá meu corpo, sai que esse meu corpo Você é o tipo de minha mulher Será possível, se será possível Será possível, se você quiser Juro o culo, eu que se ouviu sim Você será por minha eternamente amada Eu sei de muitos, eu tiver com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muitos, eu tiver com calma Até tua alma fica apaixonada Amo já a alma do seu coração Deixa eu, deixa o seu corpo ser véu Não queima a missa de um quarto trancado Se eu passo pecado, você leva ao céu Depois da volta, patroca da fé Ação alfabeta, eu vou doar Mas eu, que ainda tem a despesa que eu sacudo Como uma cabona no teu ponto G Ainda tem a despesa que eu sacudo Como uma cabona no teu ponto G Ação alfabeta, eu vou doar